Manda mandando freneticamente, mas se tem mancada chega devagar Que meus amigos puxam capivara e se tiver mandado cê vai se estrepar Tô boladão, nem preciso dizer que o nocote é PT pra nós nem se estressar Brasil é selva, nós conhece a foda e na primeira volta é nós que vai cobrar Várias serpentes, vermes, peçonhentos, no luxo sangrento, cenário é cruel Cinco estrelas avisando que o X é vários traçante passando no céu Um menorzinho com a bíblia na mão, menor ainda vendendo papel Realidade não é ficção, a frustração sempre fez seu papel Quero um malote pro meu molecote, não vi todas as merda que eu tive que ver Quero a sorte de me manter forte no meio da guerra e da sobreviver Tapa na cara do meu inimigo é olhar na bolota e dizer tô aqui Bem diferente da vontade deles, um sobrevivente nunca vai cair Dança com a morte nos baile da vida, nós No limite do extremo, a arte que eu faço é que a vida é vivida, nós Sempre foi isso meme, dança com a morte nos baile da vida Nós igual uma do mapa de comédia, maco de buco nós não se cria E nunca pega nossa estratégia E nunca pega nossa estratégia E nunca pega nossa estratégia E nunca pega nossa estratégia